Olá, você que está acompanhando a Semana Criacionista, meu nome é Thiago. Hoje eu vou abordar o tema A Origem dos Vírus. É um tema muito interessante considerando a situação que todos nós estamos vivendo, da pandemia do novo coronavírus. Vamos abordar de forma geral a situação que estamos todos passando por ela, da pandemia. Depois eu vou entrar de forma mais específica sobre os vírus, num sentido mais amplo. De onde teriam surgido os vírus? Será que existiriam vírus benéficos? Vamos abordar essas questões nessa palestra. Inicialmente, é importante nós definirmos e entendermos o que é um vírus. Um vírus é uma estrutura que muitos discutem se é um ser vivo ou não, mas que ele é um parasita intracelular obrigatório. O que seria isso? Todos os seres vivos que nós conhecemos são constituídos de células. As células são as unidades básicas da vida. Mas a célula possui uma maquinaria que permite que ela se divida. Já o vírus não possui essa maquinaria. Então ele precisa sequestrar a maquinaria da célula para se replicar. Por isso nós chamamos o vírus de um parasita intracelular obrigatório. Então alguns discutem, será que seria um ser vivo ou não? Considerando que a capacidade de reprodução é uma das características do ser vivo, nós não poderíamos defini-lo como ser vivo. Mas existem debates acerca disso. Para vocês entenderem um pouco melhor a função do vírus e como ele infecta a célula, se replica dentro dela, a gente pode estabelecer uma analogia com o vírus computacional. Isso tem várias semelhanças interessantes. Por exemplo, o vírus biológico, ele vai se replicar apenas dentro da célula de um organismo vivo utilizando os recursos da própria célula. O vírus do computador, ele se replica fazendo cópias dele mesmo dentro dos programas do computador. O vírus biológico, ele tem uma fase invisível. Ele se replica dentro do organismo por um período sem sintomas. E a gente tem um período de incubação do vírus biológico. O vírus computacional, ele pode ser programado para causar dano apenas depois de certo evento, como por exemplo, a instalação ou a abertura de um aplicativo. Mutação. O vírus biológico, ele pode produzir cópias com mutações que podem se tornar resistentes a drogas e anticorpos. Já o vírus computacional, ele pode mudar o código das suas cópias para evitar que ele seja detectado, por exemplo, por um antivírus, um software de antivírus. O vírus biológico também, ele pode se proteger contra os mecanismos de defesa da célula. Então, ele pode atacar e comprometer o sistema imune para proteger ele mesmo. Da mesma forma, o vírus de computador, ele pode bloquear o software, o antivírus, e proteger ele mesmo. Então, vocês começam a entender um pouquinho dessa analogia entre o vírus biológico e o vírus computacional. Então, como vocês viram, para ele conseguir se replicar dentro da célula, ele precisa usar várias estratégias. Tem que ser um processo rápido, ele tem que sequestrar essa maquinaria da célula e ter todo um planejamento para que essa replicação seja efetiva. Que tamanho tem um vírus? Para nós entendermos o tamanho do vírus, nós temos que recorrer a uma escala nanométrica. O que é um nanômetro? Um nanômetro é um bilionésimo do metro. Nós não conseguimos acessar essas dimensões a olho nu. Então, aqui nós temos o átomo, depois uma proteína, lipídios, várias partículas, e depois nós temos um vírus aqui, por volta de 100 nanômetros. O novo coronavírus, o SARS-CoV-2, ele possui 120 nanômetros. Então, seria um pouquinho maior do que esse vírus aqui exemplificado. Depois nós temos as mitocôndrias, as células. E como nós conseguimos visualizar esses vírus? Através de microscopia eletrônica. Porque a microscopia ótica convencional, ela permite você amplificar por volta de mil vezes, um pouco mais do que isso. Já a microscopia eletrônica permite amplificações de uma imagem até 500 mil vezes. Então, através de microscopia eletrônica, nós conseguimos visualizar estruturas intracelulares, inclusive vírus. Então, muitas vezes vocês podem observar em vídeos reconstruções através de programas de computador de vírus, que obviamente são artificiais, mas baseadas em imagens de microscopia eletrônica. Nós conseguimos acessar um pouco dessa morfologia da estrutura dos vírus. Aqui você pode ver vários vírus diferentes e você observa que existe uma variação muito grande do tamanho desses vírus. Nós temos o vírus da varíola aqui muito grande, mais 300 nanômetros, até o parvovírus aqui 20 nanômetros, ou seja, uma variação muito grande. Inclusive, existem vírus ainda maiores, como o mimivírus, que pode chegar a 750 nanômetros. Então, vocês observam que existe uma variação muito grande no tamanho desses vírus. Na morfologia também. Então, você pode ver que a forma desses vírus, a estrutura deles varia bastante. Nós temos, interessantemente, por exemplo, um bacteriófago aqui, que é o vírus que parasita bactérias, que infecta bactérias. E a morfologia dele é muito interessante, até dá para a gente fazer uma analogia com uma nave espacial, que posteriormente eu vou explorar um pouco mais desse vírus. Mas nós temos vários vírus com proteínas na cápsula distintas e várias estruturas diferentes. Mas, basicamente, o vírus é formado por material genético, que pode ser DNA ou RNA, só lembrando o que seria isso. O DNA é um material genético formado por uma dupla fita, que tem as bases adenina, timina, citosina e guanina. Já o RNA é formado por uma única fita. Ele vai ter as bases adenina, uracila, citosina e guanina. Então, existem umas diferenças entre essas estruturas. O vírus, por exemplo, do novo coronavírus, é um vírus de RNA, ou seja, ele vai possuir essa molécula de fita simples. Então, o vírus é formado pela estrutura, pelo material genético, que como eu disse, pode ser DNA ou RNA, para um capsídeo, que vai possuir proteínas e lipídios, gordura, e algumas enzimas. Então, é uma estrutura muito simples. Ele não possui uma maquinaria capaz de promover essa replicação dele mesmo. É por isso que ele sequestra a maquinaria da célula. Durante a história, nós tivemos várias pandemias. Por mais que essa pandemia do novo coronavírus esteja impactando de forma significativa a humanidade, nós já tivemos cenários piores. Por exemplo, em 1918, a gripe espanhola, ou conhecida também como a gripe de 1918, ela foi causada pela variante H1N1, o influenza, e ela infectou um quarto da população mundial da época. 500 milhões de pessoas foram infectadas por esse vírus. O número de mortos varia. Alguns afirmam que foi 17 milhões de pessoas, outros 50. Então, existe uma variação entre as estimativas, mas muitas pessoas morreram em decorrência desse vírus. Posteriormente, em 1957, nós temos o vírus influenza também, causando um grande número de mortos. 1,5 milhões de pessoas morreram. 0,05% da população mundial na época. Em 1968, em Hong Kong, surge um vírus também, H3N2, que infecta várias pessoas, causando 1 milhão de mortes também. E, posteriormente, em 2009, nós temos uma nova pandemia de um vírus similar ao que causou a pandemia em 1918, gerando a morte de 300 mil pessoas. E, por fim, nós temos, em 2019, começou essa pandemia do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, iniciada na China e depois espalhada para todo mundo. Atualmente, aqui, as mortes não estão atualizadas. Infelizmente, nós já passamos de 1 milhão de mortes ao redor do mundo. E espero que esse número não aumente muito e a vacina seja logo produzida e nós controlemos a situação. Então, nós estamos vivendo nesse cenário, agora, da pandemia do COVID-19. Como eu disse para vocês, o nome do vírus é SARS-CoV-2 e a doença causada por esse vírus é a COVID-19, que tem dizimado milhares de vidas ao redor do mundo, inclusive no Brasil, que, infelizmente, é um dos países mais afetados. Inicialmente, o foco dessa doença pensou-se que seriam os mercados úmidos, principalmente na província de Wuhan, onde eram comercializados animais silvestres. Esses comércios úmidos, molhados, da China, são comuns. Os chineses gostam de consumir animais frescos. Mas, além de frutos do mar, esses animais podem conter serpentes, porcos, espinhos e vários animais exóticos. E, alguns consideravam, inicialmente, que o vírus tinha surgido de um animal dessa feira e, posteriormente, sido passado por um ser humano através do consumo. Entretanto, foram identificados indivíduos na região da China que não tinham entrado em contato com esse comércio e não foram encontrados, também, amostras desse vírus em alguns produtos comercializados nessa feira. Então, existem ainda dúvidas em relação à origem exata desse vírus na China. Outros colocam que foi um vírus produzido em laboratório. Mas, vários cientistas, analisando as variações desse vírus que permitiram que ele pular, saltasse, de um animal para o ser humano, e depois eu vou explorar como isso aconteceu e quais seriam os hospedeiros intermediários, alguns sugerem que essas mutações, essas variações ou recombinação dos genes foram produzidas em laboratório. Entretanto, simulações computacionais, análises realizadas, sugerem que essas mutações nunca seriam propostas ou imaginadas por alguém que gostaria de tornar esse vírus patógeno. São totalmente inesperadas. Então, se os cientistas quisessem produzir um vírus ou tornar um vírus patógeno para o ser humano, eles não seguiriam esses passos, muito improváveis, considerando todos os mecanismos e previsões que hoje os cientistas utilizam. Obviamente, nós não sabemos ao certo todos os detalhes sobre isso, mas, até o momento, sugere-se, grande parte dos cientistas acreditam, que esse vírus surgiu de forma natural e não artificial produzida em laboratório. Os coronavírus são vírus de RNA que sofrem mutação muito mais rápido que qualquer forma de vida, pois eles não possuem mecanismos de revisão na replicação. Então, nossas células, quando se dividem, elas dividem, obviamente, o material genético também. No material genético, nós temos todas as informações para que a célula funcione da forma correta. Quando o vírus de RNA se replica, algumas variações podem acontecer, mas ele não tem mecanismo de revisão. Então, essas mutações vão se perpetuar. Então, ele sofre essas mutações de forma muito mais rápida do que outros organismos. É por isso que, em pouco tempo, muitas vezes, nós temos várias variantes do mesmo vírus, o que pode, em alguns casos, aumentar a virulência e a patogenicidade desses vírus. O coronavírus tem causado vários sintomas e ainda nós estamos estudando quais seriam os mecanismos e onde esse vírus poderia atuar no corpo. Alguns sintomas estão até surpreendendo os cientistas, porque não se imaginava que ele poderia infectar alguns tecidos específicos, mas, enfim, nós temos, de forma geral, dor de cabeça, febre, perda do paladar. Em alguns casos mais graves, pode haver uma falência renal, a febre pode aumentar, pode haver dores no peito. Então, infelizmente, nós observamos que esses sintomas podem evoluir para óbito, em muitos casos. E esse vírus tem impressionado a comunidade científica pela capacidade também de acometer pessoas que, aparentemente, não têm comorbidades e jovens. Aqui tem a estrutura do vírus. Vocês podem ver essas estruturas em vermelho, que são as proteínas S, que nós chamamos, spike proteins. Essas proteínas são como se fossem chaves que vão abrir a célula para que o vírus entre na célula e se replique. Então, olha que interessante. O vírus possui proteínas na sua membrana, no seu capsídeo, que sinalizam que são como chaves moleculares que abrem a célula e, logo depois que ele abre a célula, tem todo um processo de inserção do material genético, o sequestro da máquina celular e a produção de outras cópias do vírus. Nós temos também a proteína M, a membrana aqui, a proteína E do envelope, várias proteínas. Então, é como se o vírus soubesse exatamente como abrir a célula, como sequestrar a máquina da célula e realizar isso de forma rápida para que o sistema imune não consiga identificá-lo e destruí-lo. Interessante. Aqui nós temos a origem dos coronavírus. O SARS-CoV-2 não é o primeiro coronavírus que acomete a humanidade. Nós já tivemos outros vírus, outros coronavírus, que já infectaram a humanidade. Nós temos, por exemplo, em 2002, o SARS, o SARS-CoV-1. Ele possuía como espedeiro intermediário entre o morcego e o ser humano o civeta. O civeta é um animal silvestre, o mamífero carnívoro, que ele é talvez conhecido pela utilização de suas fezes para a produção de café. Então, o café mais caro do mundo é produzido a partir das fezes desse animal, que ele seleciona muito bem os grãos ao se alimentar. E é um animal exótico, que serviu de hospedeiro intermediário para o surgimento desse vírus em seres humanos. Lembrando que como esse vírus salta de organismo para o outro? São alterações, mutações que permitem que um vírus que outrora estava em um animal, ele consiga abrir a porta das nossas células. Ele não conseguia abrir anteriormente. Essas mutações, essas variações permitem e conferem essa habilidade para o vírus. Nós temos, em 2012, o MERS, que possuía como hospedeiro intermediário, aqui um camelídeo, dromedário. E, em 2019, aqui tem dois animais exóticos envolvidos aqui. Talvez o que vocês ouviram mais é o pangolim. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse animal mais adiante. Mas, o que tem sido sugerido pela comunidade científica é que parece uma periodicidade no surgimento de novas cepas. E, provavelmente, futuramente, novas cepas de vírus surgirão, de coronavírus, que podem causar pandemias. Na verdade, subestimaram a capacidade dos coronavírus. Então, houve pandemias anteriores, mas a atenção da comunidade científica ainda não estava voltada para os coronavírus. Apesar de alguns cientistas alertarem que poderia surgir uma epidemia. Outros vírus eram considerados mais importantes e não foi dada a devida atenção. Mas, agora, toda a comunidade científica está voltada para o coronavírus, o novo coronavírus, estudando todos os mecanismos de ação desse vírus e procurando soluções para o problema da Covid-19. Mas, como esse vírus e outros vírus vão parar em seres humanos? Os vírus são uma espécie, esses vírus, o coronavírus, por exemplo, uma espécie de zoonose. A zoonose, as zoonoses, são doenças que elas passam de animais silvestres para animais domésticos e seres humanos. Então, o ser humano, por ter invadido áreas silvestres, áreas rurais, ele pode entrar em contato com animais silvestres. E os seus animais domésticos também podem entrar em contato com esses animais silvestres. O que pode permitir que esses vírus, que são naturais, estão presentes nesses animais silvestres, pulem para os animais domésticos ou para o ser humano e causam essas doenças. Então, o consumo de animais silvestres, o convívio com esses animais do contato, pode permitir o que nós chamamos de transbordamento zoonótico, essa transferência de uma doença originalmente presente em animais silvestres. As formas de contágio colocadas aqui para o novo coronavírus, entre seres humanos, nós sabemos, as gotículas de saliva podem conter esse vírus. Então, é por isso que é importante a utilização de máscaras. Muito tem se falado, inclusive, na máscara N95, e ela recebe esse nome porque ela tem 95% de eficiência em barrar os vírus. Nós temos as gotas pequenas, as gotas maiores, o contato direto. Então, por isso que tem sido recomendado a todos que evitem abraçar, tocar as mãos. Pode haver o contato através de superfícies, mas de onde veio esse vírus? Através de morcegos. Sabemos o morcego ferradura. E, provavelmente, houve um intermediário entre o morcego e o ser humano, que é o pangolim. Então, aqui está o morcego. O morcego ferradura e outras espécies de morcegos são reservatórios de vírus. Eles possuem mais de 100 vírus e muitos deles são patógenos, são patogênicos para seres humanos. E eu vou explicar depois, mais adiante, como os morcegos conseguem lidar com esses vírus. E, para eles, não tem efeito nenhum. Pelo contrário, muitos cientistas estão observando que alguns vírus podem ter efeitos benéficos para o morcego. Então, como vocês viram, grande parte desses vírus surgiram em morcegos e tem um hospedeiro intermediário, tendo um outro animal como hospedeiro intermediário. No caso do novo coronavírus, seria o pangolim. O pangolim é um mamífero, até parece um réptil, né, por essas escamas aqui, mas essas escamas são feitas de queratina. Ele é conhecido como tamanduá escamoso. E é um animal muito comercializado, muito contrabandeado, não tem dentes, ele se alimenta de insetos, enfim, e a sua carne é muito apreciada na China e tem sido muito consumido. Mas como os cientistas sabem que houve essa transferência de morcegos passando por esse animal exótico, o pangolim, chegando em humanos? Por uma comparação entre as sequências do vírus. Aqui vocês podem ver, por exemplo, uma comparação bem simples entre algumas sequências de aminoácidos, entre, comparando os seres humanos com morcegos e o pangolim. E, ao comparar as sequências, montou-se uma filogenia, uma relação indicando que existe uma maior semelhança entre a linhagem dos pangolins com os humanos do que os morcegos. Então, a sequência seria, viria do morcego, passaria pelo pangolim e chegaria no ser humano. Obviamente, são extrapolações, análises, mas, ao que tudo indica, esse seria o caso que ocorreu. Mas, vamos sair um pouco agora do novo coronavírus. Eu sei que todos vocês já estão cansados de ouvir sobre esse assunto e eu gostaria de entrar de forma mais específica agora sobre os vírus de uma forma geral. Então, nós abordamos um pouquinho sobre o SARS-CoV-2, mas, nós sabemos que existem outros vírus que causam doenças, são vírus patógenos. E a pergunta que surge é, de onde vieram esses vírus? Como os vírus surgiram? Existem várias tentativas dos cientistas, principalmente os cientistas evolucionistas, de imaginar cenários onde esses vírus poderiam ter surgido por processos aleatórios. Eu vou citar três dessas hipóteses. A primeira hipótese é a teoria da primeira unidade replicadora. O que diz essa teoria? Diz que, na ideia evolucionista de que a vida possui uma ancestralidade comum, ou seja, como se todos os organismos que existem hoje tivessem um ancestral comum. E esse ancestral comum, lá embaixo, alguns chamam de LUCA, Last Universal Common Ancestor, Lá embaixo, teria uma molécula replicadora, capaz de replicar, que seria similar a um vírus. Ou seja, o vírus seria a primeira molécula replicadora que surgiu e, posteriormente, ao longo da história evolutiva e a seleção natural atuando, surgiram outros organismos. Entretanto, essa teoria é muito falha, porque, como nós vimos, e eu vou entrar em mais detalhes depois, o vírus é uma estrutura extremamente complexa. Então, o próprio surgimento do material genético já é um enigma para todos os cientistas. Muito mais uma estrutura que tem material genético associado com proteínas, com lipídios, e possui um ajuste fino, uma especificidade para conseguir infectar células. Então, é muito difícil imaginar que essa teoria seja plausível. A próxima teoria é a teoria progressiva. Então, a teoria progressiva afirma o seguinte. Houve uma progressão de sequências de células, sequências dentro da célula que se tornaram depois em vírus. Mas como seria isso? Nossa célula possui um material genético. O conjunto de todos os nossos cromossomos, nosso material genético é chamado de genoma, genoma humano. Dentro do nosso genoma, o conjunto dos nossos genes, nós temos sequências que não codificam, não produzem proteínas, mas elas pulam, elas se movem ao longo do genoma. Nós chamamos essas regiões de elementos transponíveis, ou transposons. Esses elementos, eles pulam de uma parte do genoma para outra. Existe uma classe de transposons, chamados retotransposons virais. São elementos que eles se transpõem de um lugar para o outro no genoma, utilizando como intermediários uma molécula de RNA. Eles possuem uma enzima chamada transcriptase reversa, que transforma RNA em DNA e outra chamada integrase, como o próprio nome já diz, que vai integrar a sequência que saiu de um local e vai ser inserida em outro local. É muito interessante porque ao analisarmos alguns retrovírus, vírus de RNA, nós verificamos que as enzimas e o mecanismo é muito similar aos transposons humanos. Então, alguns sugerem que os vírus podem ter surgido desses elementos que existem no genoma humano. 42% do genoma humano é formado por retotransposons. Esses transposons teriam saído da célula e originado o vírus. Apesar dessas similaridades que eu citei para vocês, entre as enzimas, entre esses mecanismos de transposição, como eu disse anteriormente, o vírus é muito mais do que apenas material genético e enzimas. Nós temos proteínas, nós temos lipídios e tudo isso ajustado de uma forma que permita com que esses vírus sejam eficientes na infecção, na utilização da maquinaria celular para se replicar. Então, é muito difícil nós imaginarmos que o vírus, que é tão eficiente em invadir a célula e se replicar, surgisse a partir de um escape das sequências e depois através do surgimento aleatório de proteínas e lipídios que conferissem para ele essa habilidade. O que é interessante nós analisarmos nessa hipótese específica? Que muitas vezes, na lógica evolucionista, é utilizado o paradigma que afirma que toda a similaridade indica ancestralidade comum ou uma relação filogenética. E nem sempre esse é o caso. Similaridades podem ser encaradas como padrões utilizados por um designer. Então, nem sempre nós precisamos entender as similaridades como sendo uma evidência direta de uma relação filogenética. E, por fim, nós temos a teoria regressiva. O que essa teoria regressiva afirma? Afirma que os vírus surgiram a partir de organismos de vida livre que se degradaram com o tempo, perderam organelas, perderam material genético e se degradaram e originaram o vírus. E como isso aconteceu? Se iniciou através de uma relação simbiótica. A simbiose é onde organismos, uma relação de organismos vivem de forma harmoniosa e onde há benefício para ambos. Então, sugere-se que inicialmente havia organismos celulares que viviam em simbiose. Com o tempo, um desses organismos foi perdendo algumas sequências, estruturas e passou a depender mais outro organismo até transformar essa relação inicialmente simbiose em um parasitismo. E esse parasitismo, com o tempo, foi se estabelecendo até que surgiu o vírus. Para respaldar essa teoria, alguns utilizam, por exemplo, o mimivírus, que é o maior vírus que nós conhecemos, tem 750 nanômetros. Esse vírus, ele possui alguns genes que estão relacionados com a tradução. Ele até produz o próprio RNA mensageiro dele. Então, ele não é tão dependente da célula para a sua replicação, mas ele depende, de certa forma, da célula. Então, alguns veem o mimivírus como sendo um intermediário nesse processo regressivo que originou os vírus. Entretanto, todavia, como eu disse anteriormente, você imaginar que só processos degenerativos iriam gerar os vírus, que possuem uma capacidade muito grande de infectar as células e são muito eficientes, é um pouco também difícil imaginar. E a gente tem que levantar várias hipóteses e assumir alguns pressupostos que, infelizmente, nós não conseguimos acessar eles através do método científico. Então, é um pouco, vamos dizer assim, obviamente, é uma hipótese que precisa de cenários um pouco imaginários e que não consegue encontrar respaldo científico do que nós observamos hoje. Então, o que sobra como teoria, como explicação para a origem dos vírus seria o design. Mas, antes de... Então, aqui eu já expliquei para vocês a teoria progressiva, a teoria regressiva. Então, a explicação mais provável é que os vírus teriam sido originados por designer. Mas a pergunta que fica é, como assim designer? Deus teria criado os vírus? Como explicar isso? Os vírus causam tantas doenças, são tão nefastos? Quando eu falo designer e numa visão criacionista, eu estou falando de Deus. Será que o Deus da Bíblia criaria vírus? Será que isso faria lógica? Na natureza, de uma forma geral, nós temos a face bela, que nós vemos a beleza, nós temos a face disforme também, que nós sabemos, em função do relato bíblico, que essa face disforme surgiu em decorrência do pecado. Mas, até hoje, nós conseguimos ver essa face bela e a face disforme da natureza. Quando nós olhamos para o vírus, nós vemos um design, um ajuste, as partes funcionando de forma intricada. E, como eu disse anteriormente, eu vou utilizar, de forma mais específica, o exemplo do bacteriófago, que é um vírus que parasita bactérias. Nós vemos aqui que ele tem um capsídeo, formado por proteínas, que estão nesse capsídeo, nessa estrutura externa. Essas proteínas são verdadeiras chaves moleculares. Então, elas interagem com proteínas da membrana da célula e abrem os portões da célula para que o material genético seja inserido na célula e o vírus seja replicado. Nós temos um envelope proteico, temos enzimas específicas, pode haver um material genético DNA ou RNA, e esses vírus são extremamente eficientes. É como se o bacteriófago fosse uma nave espacial que pousa na célula e, de forma muito habilidosa e eficiente, ela insere seu material genético rapidamente na célula e permite que esse material seja replicado com eficiência. Ou seja, parece que o vírus sabe exatamente como a célula funciona e o que ele tem que fazer para que ela produza cópias dele mesmo de forma rápida, antes que o sistema imune consiga reagir a ele. E aqui eu gostaria de mostrar um vídeo do bacteriófago T4, mostrando esse mecanismo fantástico. Vocês vão ver esse vírus pousando na célula, como se fosse uma nave. Ele, aparentemente, até possui mecanismos de amortecimento. Então, ele vai pousar aqui na bactéria, no bacteriófago. Existe uma estrutura aqui que se comprime depois para inserir uma espécie de uma seringa ou furadeira molecular aqui que vai inserir o material genético na célula. Então, existe o acoplamento, inicialmente. Vocês podem ver uma espécie de furadeira ou seringa que vai inserir na membrana da célula esse material genético. E, posteriormente, esse material genético vai ser incorporado e, pela célula, as proteínas do vírus vão ser produzidas, ele vai se formar e vai sair da célula e infectar outras células. Então, os bacteriófagos são só um exemplo desses vírus. Então, eles parasitam bactérias, como eu disse para vocês. E os bacteriófagos são também um exemplo dos efeitos benéficos que os vírus produzem. Mas como assim, efeitos benéficos? Qual seria a importância de um vírus que destrói bactérias? Há muito tempo atrás, os cientistas não conheciam exatamente os benefícios causados pelas bactérias de forma geral. Hoje, nós sabemos que as bactérias do nosso corpo, a flora, a microbiota intestinal, ela ajuda a regular o nosso metabolismo, como a energia utilizada pelo nosso organismo, ela também ajuda e é essencial para o nosso sistema imune. As bactérias são muito importantes. E agora, os cientistas estão começando a perceber que além dessas bactérias que vivem em associação conosco, existem muitos vírus. Existem mais vírus do que bactérias que vivem em associação com o corpo humano. E esses vírus têm um papel muito importante, inclusive regulando e controlando essa população de bactérias que vivem em associação conosco e promovendo a troca de material genético entre essas bactérias. Então, os bacteriófagos, por exemplo, são importantes para a nossa saúde. Aqui vocês podem ver a morfologia do capsídeo, que é formada por várias estruturas geométricas. Tem vários capsídeos em forma de icosaedro. Então, existe uma regularidade, uma estrutura muito complexa formada por esse capsídeo. E isso indica um design. Mas, muito além disso, como vocês viram pelo vídeo, existe um motor molecular capaz de inserir material genético de forma eficiente nas células. Existe toda uma estrutura que indica design. Além disso, além de os vírus serem importantes para a nossa saúde, eles são importantes para manter a estabilidade da cadeia alimentar. E, como exemplo, eu vou citar a cadeia alimentar dos oceanos. Nós sabemos que existem bactérias que são a base da cadeia alimentar dos oceanos. Essas bactérias são essenciais. E, por exemplo, o zooplâncton, ele se alimenta dessas bactérias. Posteriormente, esse zooplâncton vai ser consumido por peixes e, assim, a cadeia alimentar vai seguir. Esses vírus, eles controlam as populações de bactérias, evitando que as bactérias se proliferem de forma desorganizada e aumentem muito em número. E, ao controlar a população dessas bactérias, eles destroem algumas bactérias e permitem que os nutrientes dessas bactérias sejam incorporados na cadeia alimentar. Ou seja, eles controlam essa população, ao mesmo tempo inserem nutrientes que são essenciais para a cadeia alimentar. Então, os vírus, eles controlam toda essa lógica do ecossistema marinho. Essa sequência. Aqui vocês estão vendo um bacteriófago inserindo seu material genético dentro da célula e aqui uma microscopia eletrônica. Como eu disse para vocês, apesar de, para um olho não treinado, parecer um borrão, ele contém vários detalhes. É uma imagem microscopia eletrônica de um vírus, um bacteriófago parasitando uma bactéria. O nosso sistema imune, ele vive num mar de vírus. Então, nós temos vários vírus em associação conosco, no ambiente, e nós conseguimos lidar de forma saudável com eles, sem ter problemas, doenças, porque o nosso sistema imune, ele nos protege contra esses vírus. Inclusive, alguns cientistas estão verificando, como eu disse para vocês, que alguns vírus podem executar papéis muito importantes, inclusive para a nossa saúde. No caso do morcego, por exemplo, ele possui mais de 100 vírus conhecidos que podem ter esse potencial patogênico em seres humanos e outros organismos, e ele convive com esses vírus de uma forma tranquila. Alguns sugerem que o sistema imune dos morcegos, ele está constantemente ativado. Então, ele consegue se proteger contra esses vírus. E tem outros estudos sendo conduzidos mostrando que, na verdade, esses vírus, alguns desses vírus, contribuem ainda para fortalecer o sistema imune desses morcegos e tem efeitos benéficos para eles, não só efeitos neutros. Na verdade, os vírus patógenos, quando nós olhamos para essa realidade ampla, seriam uma ponta do iceberg, uma exceção à regra dos vírus. E a patogenicidade dos vírus seria um desequilíbrio entre uma relação de parasita e hospedeiro. E não seria a regra, mas sim a exceção. É como se fosse uma tempestade no mar, o surgimento de uma pandemia ou um vírus patogênico. Então, nós sabemos, por exemplo, que os mares são essenciais para que a vida seja mantida na Terra. Existe um equilíbrio, existe design por detrás disso, mas, às vezes, surgem tempestades. Então, se você estivesse em um barco, por exemplo, em meio a uma tempestade, você diria que as tempestades são ruins, que o oceano é ruim, e tentaria entender aquela situação de uma forma específica, baseada naquela experiência. Entretanto, nós sabemos que o mar é essencial, mas em função das leis naturais, uma hora ou outra pode surgir tempestades. E a pandemia que surgiu agora seria uma tempestade que surgiu nesse mar de organismos que são essenciais para a nossa vida. E como nós podemos nos proteger dessas tempestades? Em alguns casos, como o novo coronavírus, nosso sistema imune não estava preparado para lidar com esse vírus. Nós fomos pegos de surpresa. Então, qual é o mecanismo que deve ser utilizado para nos proteger? É o sistema imune. Até as próprias vacinas, enfim, tentam utilizar e avisar o nosso sistema imune. A defesa que nós temos é o nosso sistema imune. E como nós podemos fortalecer esse sistema imune para combater essa ameaça, o novo coronavírus, e outras ameaças que podem surgir ao longo da nossa vida? Através do fortalecimento do sistema imune por meio dos oito remédios naturais que nós sabemos que são extremamente importantes para a nossa saúde em todos os âmbitos. A água pura, o ar fresco, a comunhão com Deus, o repouso adequado, a temperança, o equilíbrio, o exercício físico, a luz solar e uma alimentação equilibrada. Então, você que está assistindo essa palestra, reflita sobre sua vida, sobre seus hábitos, e cuide do sistema imune, porque ele é o presente que Deus deu para você para te proteger contra essas ameaças e outras também que virão. Espero que você tenha aproveitado o conteúdo da palestra. Um abraço.